Acho que aí a gente vai derrotar, a gente vai fazer o Doutor Destino aqui pra bater nele. Fazer a Mephist. Ai ai. Aonde? Bora aqui. Bora. Bora aqui. Oh, uma coisa que eu dei na minha escola é que eu uso na minha sala e comece a cantar o Ravio lá do... Então, só que o porém é que o meu clipe me chama de Viu. É isso, cara. Então... Você acha que eu coloco isso? Aí você bate a piada porque não existe pelo preto. Porque cientificamente as coisas não tem os pigmentos lá e acho que o pigmento preto é mais rápido do contrário. É maior, rapaz. Aí, ó. Pega a BMW aqui. Por que não existe? Por que não existe? Por que não existe? Por que não existe contra o pigmento preto? Vixe, cai muito longe. Vou correr pra lá. Não, é porque eu caí aqui porque eu falei, vou pegar um carro e vazar pra mim. Um pedaço de baú. Não vou ser zelotinho então. Oxi, eu vi um baú. Ué, é a primeira coisa que eu faço. Aí eu tô... Fica aí. Tá tendo treta aí. Ah, vou terminar mesmo, velho. Cara caindo contigo aí. Que embora. Vixe. Apertei um tiro só. Apenas tudo. Arma cinza. Matei um aqui. Cadê a assistência de mira, mano? Assistência de mira aqui não. É. Tá vendo aquela mina que brilha lá no céu? Tem alguém aqui também. Mano, esse cara ficou triste. Eu dei dois HS seguido nele, velho. E eu perdi a via. Vai. Tchir, tchir. É bot. É. Usa lá, ô Kimura. Cadê tu, Kimura-san? Por aí. Por aí meu poodle. Ah, tem. Tô ouvindo um barulho de carro. Sou eu. Tem certeza. Tem, tem barulho de carro por perto. Mano, tem um baú onde um baú... Tem... Tem um baú aonde um baú? Como assim, cara? Deu som de baú aqui. Era aqui atrás, é o que eu abri. Ih. Ô, louco. Beleza. O baú dos vingadores. Beleza. Tem um baú bugado no chão. Mano, eu tava ouvindo um som de... Eita. Ah, não. Só isso. Eita. Parabéns. Cai no lixo. Ô, carro. Veio. Que que serve o trunk? Ah, tá. Dá uma olhada no lugar aqui, peraí. Agora que morreu. Volto já. Não se eu morrer. Se eu morrer, eu não vou. Vou saber se esse carro vai ou não agora. Então, bora lá. O Kimura. É a gang da BM, fi. Não, o Kimura é diferente. Não. Tá com o BM do lado. Ah, não. Tá com o BM do lado também. Toma. Só eu roubei de alguém. Você me roubou? A preta. Se tiver com a preta, é minha. Do robar. É, é do killer. A minha é a preta e roxa. Vai. O carro do killer não é turbo. O carro do killer não é turbo. O carro do killer não é turbo. A gente vai embora Não 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 vai embora Não vai embora Não vai embora Simão A torre tá aqui A torre tá aqui A escopeta azul Opa Onde tá essa escopeta? Na parte de cima ali Perto da torreta Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aí Que isso Ela camperando Era player ou bot? É bot Sei lá É bot Caiu direto? Não Que isso? É a coisa do Iron Man caindo Iron Man ou... Ah não é do... Eu quero Vamos voltar lá Vamos voltar lá Eu consigo... Já volta aí Onde você tá indo? Onde você tá indo? Eu passei Eu passei Pronto Agora eu passei Pronto Agora eu passei Agora estou bem equipado Tem nenhuma coisa sobrando aí não? Nenhuma mochilinha não? Tem 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 Eu não uso esses mísseis não Eu não uso esses mísseis não Tá nerfado demais Ó, tá caindo outro Ali Ali, dá pra pegar ó Tá bem aqui ó Tá bem aqui ó Vai ter mochila Tá na azul Bora, 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 bora Bora, bora Sim, sim Foda Foda Ai carai! Meu Deus, véi! Vai, 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 vai! Isso! Vai, vai, vai! Eles pegaram o bagulho do... Ah não, ainda está disparando! Vai, vai, vai! Vem, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, pau! Eu quero também me dar um papadabino no carro! Ih, cataram sim! Cataram sim! Esquece! Alguém catou! Como é que tu sabe? Está... Cinza? Mas cinza era... É realmente... Cara! Presta atenção! Está com uma bolinha assim! Está com uma bolinha! Alguém... Alguém pegou! Tem ali, ó! Ali, ali, ali! Cadê? Cadê? Nossa, eu quase derrubei o cara ali, velho! Já foi um! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Olha! Pegue aí! Pega aí! Pegue aí! Pegue aí! Pega aí! Da onde? Em cima. Onde veio esse tiro? Lá, ó. O Kila foi em cima. Ele tá fugindo ali. Vamos pegar o carro aqui e vamos atrás. Eita, tem gente aqui. Pegando. O cara tava camperando dentro da moita, velho. Não, pera aí. Tem um cara que vazou. É o amigo dele, ele vai voltar. Vamos camperar aqui, ó. Aí, tá todo mundo de luva já. Cara. Pega a luva do Iron Man aí, pô. Se os três virar no mesmo, o cara só... Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aonde? Se os três virar com a luva no cara, velho. Não tem nem o que ele fazer, não. Pera aí. Vou ter que voltar aí. Tem outro cara aqui. Vou ouvir também. Aqui, ó. Vem, tá vindo gente, tá vindo gente, ó, de medalha. Ele não tá com a gente não, hein. Tô indo lá com o Kilo. Tô indo lá com o Kilo. Macei. Aí, vô. O cara tá vindo de carro aqui, ó. Tá onde? Tem cara vindo atrás, tá? Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Tem cara vindo aqui, ó. Tem cara vindo aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Cadê o cara do carro? Vai, trouxa. Volta aqui. Batei. 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 Foi todo mundo? A turma, Deus. Boa. Eu quero medalhão do Dr. Shin, cara. Pode pegar aí, mano. Eu só quero shield, velho. Pode pegar. Ô. Quem quer o bagulho da ganha pro... Quero não. Aí, pega aí, pega aí, pega aí. Pega aqui logo, antes que alguém venha. Eu pego, eu pego, eu pego. Não, tem que ter aí. Vou pegar. Já peguei o... Doutor Destino. Caralho, então... Ele morreu já, pô. Ah tá. Morreu. Ele veio pra buscar aqui, ele ficou camperando ali no cantinho. Opa. Ô, vai querer sua espingarda aqui, Mura. Espingarda. Não. Pode ir. Não sei se eu levo escopeta, eu levo... Pura, velho. Vou ficar salto com uma arma, só. Cara, eu tô quase fazendo isso também, viu velho. Eu vou levar escopeta. Meu único dano vai ser a torreta e o poder do Iron Man, velho. Cara, eu tô levando só mini shield. Tô levando mini, a minha R e o kit completo do Iron Man. Eu também, tô kit completo do Iron Man. Cara, é melhor levar só o kit completo. Alguém pegou a escopeta mítica? Tá lá atrás. Aonde? Eu deixei lá. Não é mítica não, era dourada só. Ah então, porque os caras não estavam com o poder do coisa? Ah, tá aí, tá aí, o poder é ir. Bora subir logo. Bora. Ó, tem um cara aqui. Bora. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Passando aqui atrás. Eu não vi, eu não vi pra onde o cara desceu. Eu só vi ele passando. Ele tá por aqui, ó. Eu vi ele correndo. Aqui na frente, ó. Comigo. Marquei. Tem dano. Matei. E outro atrás aqui, ó. Descendo a montanha aqui, ó. É player, tá? Não é bot. Ai, ai. Acertado. Em baixo, em baixo, em baixo aqui, ó. Tá faltando quem? Galera ainda. Tem 10 ainda. Já vamo indo pra safe já. Já vamo pegar esse carro aqui já, ó. Tem gente ali? Eu tô vendo. Tem carro lá. Tem carro lá. Tem cara lá. Tem, tem gente lá. Tem gente lá. Comino. Tão atirando em mim já. Entrou no carro. Tem gente lá atrás. Atrás, 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 atrás. Tá comigo. Tá comigo aqui. Matei. Peraí viado, peraí. Matei. Ajuda. Vamos ajudar o que ele vai. Vai, vai. Vai, tá faltando um. Vai, tá faltando um. Só falta um. Peraí. Vem cá. Não, não. Só faz um aí. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Pega ali, ó. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Não. Se você me pedir, eu vou buscar um sopratino. Eu acho que é o cara que tava voando, velho. Eu matei ele. Eu matei ele. Eu matei. O que voou pra lá, eu matei. Matou? Matei. Aham. Ó, lendário. Que isso? Anda junto, anda junto. Cara, peraí. Falta um só. Eu escutei. Peraí. Fica... Ali embaixo de tu aí, Kille. Ali embaixo. Ah, fala dele. É os pássaros. Ah, fala dele. Você é louco. É a vitória dos pássaros, rapaz. Corvinhos, Zé Droguinha e o Aviador. É isso, pai. É isso. Ainda. Você é louco. GG demais, mano. Tchau, tchau. Tchau.